Opa, e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV E estamos aqui pessoal, iniciando uma instalação, né, nessa versão aqui do Allboot, tá, que eu vou explicar pra vocês Como vocês viram na capa do vídeo aí, né, é um Windows 10 e um Windows 11, tá pessoal? Windows 11, tá bom? Como vocês estão vendo aí, agora eu vou olhar aqui para a tela da instalação Então você observa pessoal, que eu já tinha feito um vídeo aqui no canal, uns vídeos atrás aí, se você ver É aquele vídeo lá, acho que é Windows 11, com inteligência artificial que eu estava falando E lá eu estava explicando sobre esse software aqui, que você cria a partição, você separa a partição, você recupera a partição Muitas vezes não quer o sistema estender a partição, não quer recuperar a partição Você consegue recuperar pelo Party System, você consegue ver muitas coisas aqui da sua máquina Você consegue fazer uma leitura pelo CPU-Z, tá Tem aqui o Memory Test, então cada um desses aqui você pode estar pesquisando também aqui dentro do YouTube Você pode encontrar vídeos explicando Aqui você previamente acessa, né, seus arquivos É, você acessa a sua placa, a placa-mãe não Seu HD, o SSD, você consegue acessar por aqui E o, 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 tem drive, né, tem drive, tá E vou explicar para vocês aqui pessoal, como é que instala, tá Então, para instalar, você clica aqui em instalar, normalmente E vou mostrar para vocês aqui, como é que você instala o Windows 11 e o 2.10, tá É muito fácil, não tem mistério, tá, 16 edições, tá bom A gente vai estar iniciando aqui E vou explicar para vocês quais versões estão disponíveis aqui nesse Dual Boot, tá Por isso que tem esse nome Dual Boot, que significa É, duas ISO em uma, tá Duas ISO, né, já foi esse tipo de Windows, né Então, a gente vai esperar aqui iniciar a instalação E vou explicar para vocês Sim, os créditos aqui por Grace Lima Como vocês estão vendo de cara aqui, eu não tenho como negar Bom, pessoal, estamos aqui Windows 10 aqui de cara Home Tem um Pro, tem um Home Security E tem um Education Pro Education Tem um Pro Forkitation Que é para trabalho Enterprise Empresas E ótimo, tem um Enterprise Se não me engano, é mais empresas Home Pro E assim E agora aqui já Repete todas essas versões que vocês acabaram de ver Só que, porém, no Windows 11, tá Então, aqui, tá aqui o Windows 11, tá Aí, você escolhe qualquer um aqui, pessoal Beleza Para você instalar Windows 10 Pro E aí, você instala Você começa a instalar Aí E aí, você faz o mesmo procedimento Entendeu? Então, essa ferramenta aqui, pessoal Essa Para você guardar no P-Drive, tá? Esse Dual Boot aqui Para você guardar no P-Drive Logicamente, né? Quem é técnico de Informática Acredito eu que você deve estar me agradecendo Vou ter gostado desse vídeo Porque isso aqui É uma mão na roda Para técnico de informática Pessoas que trabalham Sub-encomenda É interessante porque Pessoas que mexem com TI Muitas vezes Precisa formatar 10, 4 máquinas, né? E tem máquina Que você vai querer colocar em Windows 11, né? Tem máquina Que você vai querer colocar Em Windows 10, né? E aí vai do que você Combinou lá com A empresa Com o cliente, né? Então, pessoal A gente vai aqui avançar, né? Fazer a interação normal Estava só Formatando ali Agora Você faz a sua instalação normal Hoje em dia Quem é que não sabe Fazer uma instalação de Windows Uma coisa tão Assim Divulgada no YouTube E beleza, pessoal Agora vamos aos dados Ao KB Do Windows 10 Do Windows 11 Que versão é essa? E aí Vamos direto para o site Ok, pessoal Estamos aqui Com o site já aberto Já fiz a pesquisa Tá? E aqui, pessoal A 22.631.3371 É que está disponível Nesse dual boot Do Windows 11 No caso aqui É 23h2, tá? Dia de lançamento Foi dia 21 de março 2024 Como está aqui Tá vendo? 21 de março 2024 Tá bom? E do Windows 10 Pessoal Aqui Eu já tenho aqui Já usei a ferramenta de tradução Foi do dia Atualização 19 De Março Lançamos o Windows 10 22h2 Depois da build 19.045 4.235 Tá? Foi a data de Atualização Tá certo? Nesse Nesse dia 19, né? 19 de Março Tá? E o Windows Né? O Windows 10 Né? E o Windows 11 Aqui Como vocês estão vendo É Segundo Costa aqui 21 de De março Salvo engano Né? Pessoal E qualquer dúvida É só você Acessar Usando Somente Aqui Ó Você pegar Somente Acabei Copia Beleza? Aí você vem aqui Ó Como eu fiz Coloquei somente A build Você vai E cola Beleza? Chega aqui Ó Na primeira Faz a tradução Traduzir para português Se o seu navegador Tiver Sua ferramenta Beleza Tá aí Todas as informações Que você precisa Tá? Sobre a área De atualização Em tudo Enfim Ok, pessoal? Agora, pessoal Vou mostrar uma coisa Aqui pra vocês É Tá aqui, né? Os créditos Do Grace Lima Foi aqui que eu encontrei Pessoal A ISO Aqui na comunidade Windows Lite Tá? Windows 10 E todas essas informações Vai estar na descrição Do vídeo aí Tá? E também Vou deixar aqui No site também Caso você queira Baixar por aqui Fica à vontade Pessoal Pessoal É Com o mesmo link Tá? Pra que o mesmo Continue ganhando É Pessoal Tá vendo aqui Ó Vou deixar Se você precisar Fazer uma formatação Sem um pendrive Tem aqui Esse vídeo Aqui Tem esse vídeo Aqui disponível Tá? E tem um vídeo Aqui Como você fazer Uma formatação Limpa Caso você Use pendrive Tá? No caso Aqui tem que ser pendrive Porque é dual boot É mais pra trabalho Não sei O que você Tá pensando Em fazer aí Né? Mas tem aqui Esse vídeo Aqui Como formatar Completamente Tá vendo Como fazer Uma formatação Completa Aí Tá? Então tem esse vídeo Aqui também E tem outros vídeos Relacionados A formatação Você vai encontrar Aqui Tá? Como formatar Pelo CMD Que é também Antes de você Entrar naquela parte Que você vai apagando Os dados Você pode usar O CMD Previamente Como eu explico Nesse vídeo Você vai entender Tá bom pessoal? Esse foi o nosso vídeo Mais informações Temos aqui no site Pessoal Que você precisar Temos aqui Tá? Só você observar Aí Valeu Temos aqui no site